Eu não poderia deixar de voltar nesse assunto. Um dos vídeos mais vistos no nosso canal do YouTube. O fim das regras de transição. Foram muitas perguntas, muitas indagações, sugestões que a gente precisou voltar nesse assunto. E não só voltar nesse assunto. A gente está preocupado com você e nós estamos lançando agora, já para o mês que vem, uma semana só de planejamento previdenciário. E você pode se inscrever aqui no canal para participar. Eu vou te mostrar exatamente o que nós vamos falar nessa semana e principalmente no vídeo de hoje, logo em seguida, quando nós falarmos do fim das regras de transição. Os fins das regras de transição, você já viu no vídeo que está aqui no nosso canal. E estou fazendo a questão de colocar aqui o link na descrição do vídeo para quem não assistiu assistir. Para depois a gente voltar nesse assunto, deixando muita gente apavorada. Porque as regras de transição vão acabar. E como fazer um planejamento previdenciário. Por isso, a gente lançou uma semana do planejamento previdenciário. Para você participar é muito simples, viu? É só se inscrever aqui no nosso canal que a gente avisa você quando os vídeos irão acontecer. Nessa semana que virá, vai começar com uma live. Uma live que no final desse vídeo você já vai ter acesso a ela para você saber como é que funciona. Quem tem mais de 50 anos, quem vai aposentar dessa forma. Você vai se inscrever e aí então você já vai receber todos os links da participação da semana da aposentadoria, do planejamento previdenciário. O que nós vamos falar? Como fazer o planejamento previdenciário de aposentadoria? Quem deve fazer o planejamento de aposentadoria? Como funciona o planejamento de aposentadoria? E qual é o melhor benefício? Qual é a melhor aposentadoria? Tudo isso numa semana. Olha, um, dois, três, quatro, cinco vídeos inéditos para você aqui no nosso canal que ficou atormentado com essa questão do fim das regras de transição. Gostou desse nosso assunto? Muito bom. Se você gostou, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações do sininho. Assim você fica sabendo de tudo. Bom, mas vamos lá. Nós colocamos esse vídeo aqui no nosso canal, a descrição do vídeo tem o link dele, para falar sobre o fim das regras de transição. O que está acontecendo? Eu quero explicar isso para vocês com detalhes, porque muitas pessoas fizeram algumas dúvidas que a gente não imaginou que as pessoas teriam um interesse muito grande por isso. Mas eu quero mostrar para vocês no quadro o que aconteceu. A gente vai criar uma rotina bem detalhada para você ficar sabendo exatamente o que aconteceu e o que vai acontecer em 2030. 2030, né? E a gente vai falar sobre o fim da regras de transição progressiva, da regras de PON, 50% de pedágio, as novas estratégias para você ter a sua aposentadoria, do Renda Mais e o método da aposentadoria de ouro. Tudo isso eu vou explicar para você aqui no quadro, vou pedir aqui para a nossa equipe acompanhar, a gente até aqui no nosso quadro, para a gente explicar direitinho como é que tudo isso funciona. Bom, gente, eu vou explicar. Olha só. O que aconteceu? Eu vou dividir aqui uma linha do tempo, que vai começar em 2019. Então, nós estamos falando 2019, quando a gente teve aqui na linha do tempo a Emenda Constitucional nº 103. Essa emenda Constitucional nº 103, ela reformou a Previdência Social. Ela criou novas regras, principalmente impondo idade mínima. Guarde esta palavra, idade mínima. Bom, e aí então, vamos parar aqui, hoje, em 2023, para a gente pensar como é que estão essas regras de transição, e vamos progredir até a gente chegar no final da nossa linha do tempo que eu estou imaginando aqui, 2030. Um pouco mais, um pouco menos. Vai depender da vida de cada um, daí porque é importante fazer o planejamento previdenciário. Bom, o que aconteceu em 2019? Em 2019, as reformas da Previdência aconteceram, todo mundo estava perto da aposentadoria, sentiu isso na pele. Então, vocês já viram aí que o que estava próximo da aposentadoria, ele ficou um pouco mais longe. Você ficou mais longe da aposentadoria depois da reforma da Previdência em 2019? Responde aqui para a gente, tem que saber qual é a sua experiência com isso. E o que você está fazendo para poder se proteger? Então, nós tivemos aqui, na linha de aposentadoria por tempo de contribuição, que vieram regras também de aposentadoria especial que mudaram, aposentadoria por idade também. Então, teve uma regra de 50% de pedágio. Nessa regra de 50% de pedágio, o que que disse? Olha, quem estava há dois anos, antes da aposentadoria em 2019, caía nessa regra. Então, a pessoa contribuía mais 50% do que faltava, e aí, então, a pessoa se aposentava. Então, olha só, se nós estamos falando de pessoas que estavam para se aposentar há dois anos em 2019, essas pessoas estariam que estar com 33 anos de contribuição se fosse homem, e com 28 de contribuição se fosse mulher, que a aposentadoria era com 35% para o homem e 30% para a mulher. Com um pedágio de 50%, essas pessoas se aposentariam um ano depois. Em 2020, se estivesse faltando um ano, dois anos, então, mais um, elas completariam o tempo em 2020, 2021 e 2022. Então, percebe que a regra de transição de 50% praticamente está esgotada agora em 2022, 2023. Então, veja bem que essa regra praticamente deixou de existir. Algumas pessoas conseguirão converter tempo de serviço, recuperar tempo de serviço passado e ainda se enquadrar nessa regra. Aí, depois, nós tivemos a regra de 100% de pedaço, que significa que a pessoa tem que ter o dobro do tempo de serviço que faltava para se aposentar. Por exemplo, se faltasse três anos, ela tinha que trabalhar mais três, aí daria 2022 e 2023. Se faltavam quatro anos, teria que trabalhar mais quatro, então, daria 2023 e 2024. O fato é que essa pessoa que estaria próxima dessa aposentadoria, perto de 2030, já não vai ter mais interesse nessa regra de transição, porque ela estará tão perto da aposentadoria por idade, 2030, 31, 32, a pessoa vai ter já os interesses. Aí nós temos a regra de pontos. A regra de pontos tem o mesmo sentido, é uma regra de transição, que com o tempo de contribuição que as pessoas tinham ou faltavam para se aposentar, para isso, você pode usar a nossa calculadora de aposentadoria para saber quando vai se aposentar. Eu vou até parar um pouquinho aqui para dizer para você, sobre a nossa calculadora de aposentadoria, está no nosso site, no www.bocaadvogados.com.br, onde você fica sabendo quanto tempo de serviço você tem e quando vai se aposentar em todas essas regras. Você vai ver que a maioria das pessoas vai estar aposentadoria de 2030. Pensa só, 2023 e 2030 são só sete anos. Bom, muitas pessoas estão lá. Aí tem a idade, a regra da idade progressiva. A idade progressiva, a pessoa tem o quê? Tem que ter uma idade mínima. E essa idade mínima está chegando próximo dos 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher, o que vai levar as pessoas também para 2026, 2027, 2030. Então, perceba que em 2030, praticamente todas as regras de transição estarão consumidas. Ou muito próximo de uma aposentadoria por idade, onde as pessoas poderão ter uma fórmula de cálculo mais vantajosa, que elas podem descartar contribuições e utilizar o divisor mínimo. Divisor mínimo. Neste caso, muitas pessoas que estarão próximas do aposentadoria em 2030 e terão regras de transição 31 ou 32, estarão tão próximas da idade para se aposentar que não vão querer mais este benefício. E o que fazer até lá? E aí eu te convido para você assistir dois vídeos nossos. Um vídeo, que eu vou voltar aqui para a nossa tela, um vídeo para você saber sobre o Tesouro Renda Mais e sobre o seu planejamento previdenciário e também sobre o método da aposentadoria de ouro, que permite você utilizar daquelas duas ações que eu acabei de te falar, do descarte das contribuições e também do divisor mínimo. Percebeu por que esse vídeo está dando o que falar? Porque muita gente vai ter direito às aposentadorias por idade perto de um momento em que as regras de transição deixarão de existir. Por isso, a gente está preocupado e aí então a gente criou esta Semana do Planejamento Previdenciário que eu te convido mais uma vez. Agora, quando terminar esse vídeo, você já vai ser direcionado para este card aqui. 50 mais, quem vai aposentar? É uma live que vai dar início à nossa Semana da Aposentadoria. Se você se inscrever no nosso canal e ativar aqui, é só clicar que você quer assistir esse vídeo, você já vai estar inscrito automaticamente para receber todos os outros vídeos. Como fazer o planejamento previdenciário da aposentadoria, quem deve fazer o planejamento previdenciário, como funciona e qual é a melhor aposentadoria. Vai ficar fora dessa? Não, né? Gostou do vídeo? Vou pedir para você curtir, ativar as notificações e não deixa de colocar que você quer receber todos os nossos vídeos, hein? Se não, vai ser em vão a sua participação aqui no nosso canal. Espero você. Se tiver dúvida, utilize os nossos comentários. Se quiser falar diretamente comigo, na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp e eu espero você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.